Alô amigo, alô amiga, até o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se meteu na história da volta às aulas no Rio. Ele é contra, como muita gente o é, mas tem muita gente a favor também, seguidos os protocolos de segurança para alunos, professores e funcionários das escolas. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu vou pelo lado científico. E afinal de contas, se a gente tem segurança para ter uma ação, que se faça. Se não há, não. Mas que isso seja uma decisão dos médicos, dos cientistas, dos infectologistas, de quem entende do assunto. Para que nossas crianças, os profissionais de educação, tenham absoluta segurança nessa volta, que vai ser misturada. Se voltar, um bocado presencial, e muita gente nem vai voltar à escola, vai continuar com o ensino à distância. Mas que nós tenhamos muito cuidado com as nossas crianças, com as nossas famílias, com os profissionais da educação. Que não façamos nada porque o coração bate mais forte. E sim, porque a ciência manda. E está falando. Então vamos lá. Obrigado.